Vamos observar os números da Anima Holding, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24. Começando aqui, base anual, 3T23 para o 3T24, a receita recuou 0,2%, de 940.408 para 938.278. Resultado, lucro bruto caiu 2,7%, lucro operacional subiu 26,7% e o prejuízo de menos 30.235 virou um lucro de 19.445. Margem bruta recuou 1,52 pp, 60,4% para 58,9%. Margem operacional ganhou 4,12 pp e a margem líquida ganhou 5,29 pp, de menos 3,2% para 2,1%. Aí de negativo, queda na receita, sempre negativo, queda de receita, porém conseguiu fechar com lucro aqui. Base trimestral 2T24 para o 3T24, a receita recuou 4%, lucro bruto menos 9,2%, lucro operacional menos 8,3% e o prejuízo de menos 14.691 para lucro 19.445. Margem bruta perdeu 3,36 pp, margem operacional menos 0,91 pp e a margem líquida aqui de menos 1,5% para 2,1%. Aí de negativo também, queda na receita e olha aí na margem bruta, hein? Vamos ver detalhes aqui na DRE. Resumida 3T23, para o 3T24 a receita recuou 0,2% e os custos aumentaram 3,6%, então atenção aqui, queda de receita, aumento de custos. Como isso fechou um lucro bruto 2,7% menor de 568.000 para 552.497. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas reduziram 12,7%, compensando aí aumento nos custos, então fechou com resultado lucro operacional 26,7% maior de 143.317 para 181.626. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras menores aqui, reduziram 10,4% de menos 160.000 para menos 143.000. Com isso tudo, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de menos 16.706, prejuízo para lucro de 38.314. E com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23, prejuízo menos 12.528 para 53.735. E atribuído aos sócios de menos 30.235 para 19.445. Vamos ver aqui alguns indicadores, prejuízo por ação, últimos 12 meses menos 13 centavos, valor da ação, utilizado para os cálculos, 2 reais, 60 centavos. E o PL negativo, últimos 12 meses menos 20,56 em função dos prejuízos. E o PSR está baixinho aqui, 0,281 PSR, ok, bem baixinho. PVP 0,46, a ação está com desconto de 53,9%, estamos pagando 2 reais, 60 centavos, por uma ação que vale 5,64, de acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido está negativo, menos 2,2% em função aqui dos prejuízos. Variação aqui, patrimônio líquido, 2T24 para o 3T24, menos 159.541, variação negativa. Capital social realizado, bem como número de ações, não houve alteração. Valor de mercado, 1,050 mil, com dividendos últimos 12 meses, 19,4%. E a alavancagem, considerando aí uma dívida líquida de 3,933 mil, com resultado operacional nos últimos 12 meses, 719 mil, está em 5,5 vezes, um pouco elevado na minha opinião, setor da educação bastante alavancado. E pelo patrimônio líquido está em 172,7%, considerando dívida líquida de 3,933 mil, com um patrimônio líquido de 2,278 mil. Vamos ver o gráfico aqui, 6 meses, últimos 6 meses, a ação vem perdendo 32,47%, estava lá em 3,85 reais, agora aqui 2,60. Observando aí no começo do ano, ela estava em 4,32, vem perdendo 39,40%, arredondando aqui em 2024, e nos últimos 12 meses, ela vem perdendo 31%, lá de 3,78 para 2,60. Então mesmo aí perdendo 31%, considerando aí dividendos de 19,4%, assim ela vem perdendo da mesma maneira. Vamos observar mais números aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 13,7%, 940.408 para 905.686, e o prejuízo aumentou 298% de menos 30.200, e 35 para menos 120.374. Aqui no 1T24, a receita subiu 9,4% para 990.715, e o lucro aqui 64.536. Já no 2T24, a receita recuou 1,4% para 977 mil, e o prejuízo aqui, menos 14.691, e aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Olha aqui na receita, vamos ver acumulado aqui, últimos 9 meses, 2024, contra o mesmo período 2023, A receita vem ganhando 2,8%, de 2.827 mil para 2.905 mil, e o prejuízo de menos 209 mil, 256 para lucro 69.290. Margem aqui, menos 7,4% para 2,4%, então aqui a receita vem vencendo aí. Vamos ver acumulado, então, últimos 12 meses, contra o ano completo 2023, a receita vem ganhando 2,1% de 3.732 mil para 3.811 mil, e o prejuízo aqui, reduzindo 84,5% de menos 329.630 para 51 mil, e aqui negativo, menos 51.084. Então, aqui, no acumulado, a gente vê a receita subindo no acumulado, porém, por isso que eu acho importante ver aqui por trimestres, porque a receita vem caindo aqui, teve um trimestre bom que a receita havia subido aqui no 1T24, porém, desde então, a receita vem recuando, então, no acumulado a gente vê aí um ganho, porque o 1T24 foi muito bom em termos de receita com lucro também, porém, desde então, vem apenas caindo, então, é importante observar também os detalhes por trimestres. Vamos ver aqui margens do 3T23 aí até o 3T24, estamos observando aqui a margem bruta, 60,4 para 55, 68, 62, 58 aqui em 59 é redondante, então, a margem bruta vem caindo aqui, desde o 1T24, observamos resultados bons lá no 1T24, porém, olha aqui na margem bruta que vem reduzindo, que não é um bom sinal aí, olha nos custos. Margem operacional, ela vem reduzindo aqui também de 24, 25 para 20, aqui 19, e a margem líquida, 6,5 menos 1,5, apesar de positivo aqui no 3T24, a margem bruta vem reduzindo, bem como a margem operacional, então, sempre atenção aí às margens também. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.